Olá, meu nome é Ana Paula Ferreira Mello e hoje eu vim falar sobre um tema que todo mundo tem dúvida, sobre o azeite de oliva extra virgem. Afinal, pode aquecer ou não pode? E como que a gente faz no mercado para identificar uma opção de azeite que seja mais saudável? É isso que a gente vai aprender hoje. Bom, o primeiro ponto que eu quero comentar é que azeite de oliva é uma opção bem saudável. Ele é um óleo que é fonte de gorduras insaturadas, especialmente do tipo monoinsaturada e do tipo ômega 9. Tem vários estudos associando o uso de ômega 3 com até proteção contra doenças cardiovasculares, desde que, claro, que a gente faça um bom uso e use com moderação. E é nesses pontos que começam a surgir dúvidas. Afinal, o azeite é só para a gente jogar aquele fiozinho em cima da salada? Ou a gente pode usar para cozinhar também? Bom, já faz alguns anos que a gente sabe que sim, o azeite de oliva extra virgem pode sim ser usado para cozinhar sem nenhum problema. Antigamente, se falava que ele não poderia ser aquecido, porque por ser insaturado, ele se tornaria um óleo muito ruim e que seria melhor usar óleo de soja, óleo de milho e óleo de girassol para cozinhar e deixar o azeite só para preparação fria. Hoje a gente sabe que isso não tem fundamento nenhum. O azeite de oliva extra virgem tem um ponto de fusão alto, ou seja, ele consegue resistir bem a temperaturas mais elevadas sem sofrer grandes alterações. E existem estudos comparando ele com esses outros óleos que eu comentei, mostrando que ele continua preservando super bem os nutrientes, os compostos fenólicos e que ele não sofre muita alteração não. Então vale a pena usar ele, inclusive, para cozinhar. O que não quer dizer que usar tudo frito, que fazer fritura com frequência, seja saudável. Não vai ser saudável e não deve fazer parte da rotina da nossa alimentação, seja qual for o tipo de óleo ou de azeite que a gente utilizar. Porque em fritura a gente acaba concentrando demais a quantidade de óleo na nossa preparação e acaba que essa preparação deixa de ser saudável. No dia a dia, a nossa preferência deve ser realmente por assado, grelhado ou ensopado, sem abusar demais lá da quantidade de óleo. E nutre como eu posso escolher no mercado um azeite que seja bom. Um bom azeite de oliva tem que ter o nome extra virgem. Ele deve estar presente em a garrafa de vidro e em garrafa de vidro escura, que isso permite com que ele receba menos incidência da luz, ajudando ele a não oxidar. Em casa, a gente deve procurar manter esse azeite em algum local também que não tenha muita luminosidade e também longe de aquecimento. Então nunca você vai deixar o seu vidro de azeite do lado do fogão. Sempre melhor deixar um pouco mais afastado, em algum armário ou mesmo dentro da geladeira. Também pode deixar. Outro ponto que indica qualidade é identificar o teor de acidez que está lá escrito no azeite. Quanto mais baixo o teor de acidez do azeite, melhor a sua qualidade. Esse teor de acidez deve ser de no máximo 0,5. Mas quanto mais baixinho, melhor. Bom, eu falei sobre os benefícios do azeite, mas aí talvez você me fale, Ana, eu não gosto do azeite. Eu acho o sabor dele ruim. Já escutei isso de vários pacientes. Bom, você pode saborizar em casa o seu azeite de oliva extra virgem. Como assim? Abre o vidrinho lá do azeite de oliva e coloca dentro alguns temperinhos que você goste. Uma combinação que eu gosto bastante é colocar alho e pimenta. A gente pode colocar vários dentinhos de alho. Tira a casquinha lá do alho, corta no meio ou só faz uma lasquinha mais fininha. Joga lá dentro até uns 10 dentes. Coloca uma pimentinha inteira. E se quiser, você ainda pode colocar um raminho de alecrim, umas folhinhas de salsinha, um orégano desidratado. Fecha o vidro do azeite, deixa ele quietinho por uns 2 dias. E depois, comece a usar ele lá em cima da sua salada. Além de deixar o azeite com gosto diferente, porque ele vai absorver bastante o gosto daquele tempero, a gente ainda consegue acrescentar o benefício daquilo que a gente acrescentou. Por exemplo, o alho que é hipotensor, que ajuda a prevenir doença cardiovascular. A pimenta que ajuda a acelerar o metabolismo. Um alecrim que é digestivo. A gente adiciona esses benefícios. Adiciona esse sabor, que vai modificar o sabor do azeite. E adiciona esse sabor até pra salada, né? Pra quem ainda torce o nariz pra provar folha, pra provar uns amarguinhos. A gente vai ter um sabor bem diferenciado, que às vezes pode ser o empurrão que falta pra que você consiga comer salada. Ok? Espero que você tenha curtido a dica. Compartilha com o seu amigo que ainda não sabe. E segunda-feira que vem tem vídeo novo. Tchau!